Zé, muito emocionada de estar conversando com você, porque a gente se conhece há tantos anos e tem muitas curiosidades, às vezes pela intimidade a gente acaba não aprofundando os assuntos. Então eu queria começar aqui te honrando e te saúdo a sua trajetória e de quem veio antes de você, porque graças a você e as nossas mais velhas, que a minha geração é possível estar aqui hoje. Então eu quero te honrar muito. E aí a nossa vida se cruza em alguns momentos. E eu vou começar pela nossa amada Chica da Silva. Chica foi retratada muitas vezes pelo lado erótico, né? Muito se falou sobre isso. O filme que você fez do Cacá em 76 foi um filme muito elogiado, mas o Cacá criticado pela questão de retratar de uma forma erótica, e que o Cacá respondeu muito bem falando, não, estou falando de uma mulher dona do seu corpo. Quando eu fui fazer 20 anos depois, em 96, eu tinha 17 para 18 anos, você fazia a minha mãe. No momento em que neguei fazer uma cena de sexo anal, Valter Avancini e Valsir Carrasco foram publicamente dizendo que eu estava transformando a Chica da Silva numa Maria Chiquinha. Que loucura. Então eu quero saber da Zezé Mota, para ela, quem foi Chica da Silva. Meu Deus do céu. Sabe que essa história que você contou, eu nunca soube. Foi. Que loucura. Nossa, a Chica da Silva foi uma mulher fantástica, né, empoderada, corajosa, à frente do seu tempo. Mas as pessoas sempre encontram, né, uma coisinha, né, para criticar. Mas a gente vai em frente. Eu, e sabe o que eu pensei outro dia, Thais? Que a Chica, inclusive, ela dá muita sorte para quem representa ela. Muita. Já percebeu? Muita. Eu nunca mais parei e você... A gente fica sempre pensando assim, com uma mulher política também. Sim, sim. E tem gente que não percebe, né, que fica falando só da coisa erótica e não percebe que... Ela teve atitudes muito interessantes, né? A Joyce, você pode falar melhor do que a gente, assim, mas sempre fico pensando nisso, que colocam essa mulher... Colocam a luz sobre a questão do erotismo e apagam tudo o que ela fez na história. Isso nunca te incomodou? Sempre. Sempre. Você se sentiu colocada num papel só de... Quando colocam muito a mulher e a mulher negra durante muito tempo na nossa história, na objetificação da mulher negra? Não, eu não me senti assim fazendo o filme. Não, mas o olhar das pessoas. Ah, sim. Ouvi muitos, inclusive durante entrevistas e tal. Eu tinha que ficar lá defendendo... Defendendo Cacá Diegues principalmente, que eles falavam assim, não, mas a culpa não é sua. Aí jogavam a culpa no Cacá Diegues e eu tinha que estar lá.